Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Se você tem um fone padrão, pode ser desses maiores ou fone de celular e você quer usar no seu computador Mas lá no computador são duas entradas e o seu fone tem um plug só São esses três aqui, que é quando tem o microfone Se você plugar ele lá no computador, ou funciona o fone, você vai ouvir ou você vai só falar Para que funcione os dois, tanto um quanto o outro, é necessário ter esse adaptadorzinho aqui Você encontra na maioria das lojas de acessórios para celular, essas coisas assim É loja de informática, você vai plugar o seu fone de ouvido nessa parte Encaixa ele aqui E lá no computador você vai encaixar um em cada lugar Aqui tem o símbolo do fone e o símbolo do microfone Encaixa um em cada lugar e vai funcionar perfeitamente Tanto você vai conseguir falar, como vai conseguir ouvir Se gostou da dica, não esqueça de deixar seu like aí embaixo Se inscrever no canal para mais vídeos Nós vamos ficando por aqui e até a próxima